Eu nunca usei a porta da frente da minha casa na minha infância. Vou repetir, eu nunca usei. Eu sempre entrava pelos fundos, pelo portão, ia pela porta da cozinha. Chegava na porta da cozinha, esperando estava a comida, porque a porta da cozinha já estava a família montada, falando alto, todo mundo bagunçando. Não tinha aquele decoro parlamentar da porta da frente. A porta da frente é para as visitas. A porta dos fundos é para o humor. Para essa delícia de não precisar apertar a campainha da própria casa, apertar o interfone da própria casa, entrar por onde você já estava dentro. O bom humor é a única qualidade divina do homem. A única. Schopenhauer. Máquina. Você acertou. O humor é a porta dos fundos. É a porta dos fundos do amor. É a porta dos fundos da esperança. É a porta dos fundos da fé. Bem-vindo à máquina! Eu tenho horror de todos os balconistas do mundo que entregam o troco, o dinheiro, com as moedas. Tu não consegue segurar o papel e a moeda ao mesmo tempo. Ninguém aprendeu isso até agora. Aí tu fica com aquela sensação incômoda de que aquele dinheiro não é teu, porque fica desequilibrado, desengonçado na tua mão e tu acaba gastando. Só porque os balconistas do mundo entregam o dinheiro com a moeda. Papel e moeda junto. Um vai cair, tu vai perder. É assim a vida. Por favor, eu quero que tu me traga, máquina, um estorno pra mim. Um estorno intelectual contra todos os balconistas do mundo. João Vicente de Castro. Carpinejar. Ator, publicitário, sedutor, cartola do humor brasileiro. Cartola do humor brasileiro. Porta dos Fundos é com ele. Teve essa ideia de escapar pela internet e foi pego por todas as mídias. Como que tu conseguiu isso? Criar a porta principal a partir da saída de incêndio. Eu só consigo pensar que agora eu tenho como preencher o negócio do hotel. Quando pergunta a profissão é cartola do humor brasileiro. Você me ajudou. Ele já tá colocando aqui de bandeja esse seu passado publicitário. Continua sendo, né? Trabalhou com o Aston Oliveto. Andava em Brasil. Sim. Filho do Táxi de Castro. Desde que nasci. Um grande jornalista. Gaúcho Bagual. Bagual. De passo fundo. Me pergunta. Como é que é? Segurava o chinete pela grina. Sim, sim, claro. Segurava o pingo pela grina, né? Gineteava por isso tudo aí. Mas eu queria saber como tu conseguiu, a partir de uma solução caseira, com os amigos, comediantes, criar uma marca e acabar voltando de novo para... O mainstream. Exato. Não, na verdade, é só você não querer voltar para o mainstream, eu acho, né? Na verdade, a gente... Foi uma grande... Tudo nasceu de uma grande insatisfação, né? Todos nós estávamos muito insatisfeitos com tudo. Com tudo que a gente fazia e reclamávamos muito. Até um dia que a gente resolveu se mexer contra esse momento difícil que a gente estava. Todo mundo estava trabalhando, todo mundo estava fazendo suas coisas, mas ninguém estava amando o que estava fazendo. Sim, porque estava fazendo pontas... Vivendo. Ou situações imperfeitas. Correndo atrás. É. Aqueles desempenhosos. Ah, vou fazer esse filme, não é bem o que eu queria. Isso. Vou fazer aquele comercial, mas comercial... Todo mundo ali é zebra manca, sabe? Só zebra, só zebra. Sim, sim, sim. Zebra nasce, amigo. Nasceu a zebra. Sim. Corre que vem o leão, entendeu? Não tem negócio de berçário, peraí, segura... Não, é selva. A gente estava correndo atrás. Só que a gente entendeu que a gente tinha... Que a gente realmente, quando a gente apresentava um projeto que era negado, aquele projeto era bom de verdade. O Porta tem uma linguagem muito do Porta. Então, eu acho que nenhum de nós nunca escrevemos nada para outro lugar que encaixe completamente no Porta. Mas sempre tem uma ideia que você pensou um dia, ah, que legal seria se a gente fizesse um programa que fosse uma máquina. Esse tipo de coisa, entendeu? Entendi. Mas se vocês queriam uma linguagem própria, justamente pela liberdade que vocês tiveram? A gente criou porque a gente tinha que extravasar uma criatividade que a gente achava que era boa e a gente olhou e falou, qual o ambiente mais democrático que existe? Internet. Não precisa de nada. É só você subir um vídeo. Mas se fosse para a TV, diretamente para a TV, não teria essa liberdade porque o bom do Porta dos Fundos é o seu espírito aecai. Conciso, curto, intenso, rápido. Eu acho que se fosse primeiro para a televisão, simplesmente não acreditariam. Iam falar, não, isso é... Tanto é que tinha um programa que tinha quase todos do Porta dos Fundos. Antes, na Globo, que era o... Como é que era o nome? Daquele que era o Bruno, mas eu que fazia, era bom o programa. Era junto e misturado. Era... Tinha... A maioria dos Portas estavam lá nesse programa. E foi descontinuado. Mas tu acha que ele usou as Portas erradas? Essa piada... Essa é de Queiroz. Vai, vai, alavanca aí. Esse é o momento da minha fuga. Isso. Alavanca, puxa. Pode? Pode. Vem. Taça. Ai, João Vicente, João Vicente. Maldade. Ai, esse cara sou eu. Quem usa humor tem muita maldade, estocada, armazenada. Toda água que falta em São Paulo deve estar contigo. Só para ver o povo paulista ficar tenso. Como é dosar a tua maldade? A minha ou do Porta? A tua. A minha maldade... Eu gosto muito de... Eu gosto muito de fazer... E estou parando. Estou deixando. Estou no MA. Maldosos Anônimos. Porque eu tenho um humor caseiro ali. Se a gente sentar para tomar um chope, eu vou falar muita maldade. Porque eu acho engraçado. Mas nunca humilhar a pessoa, nunca... São piadinhas de humor negro que eu acho muito engraçado. O demônio é ardiloso. Tenta fazer a gente cair nos ardins dele. Mas não argumente com o demônio. Fala baixo. Você está cuspindo em mim. Que coisa desagradável. Olha só, o Austin está ótimo. O Austin está malhando. O Austin está dormindo. O Austin está comendo verdura. Mas está sem dinheiro. Mas aí... Aí não dá nem para falar. Porque esse pessoal aqui está tudo rico. A diferença é que o Austin gasta o dinheiro dele com ele. Como você saiu da publicidade para o humor? Você procurou a publicidade para o humor? Você se sentia meio desengonçado na vida? Nossa, muito. Eu fui fazer publicidade por um acaso. Eu escrevia em uma revista da MTV. Fazia umas crônicas para a revista da MTV. Quando eu era moleque. Comecei a trabalhar muito cedo. Saí de casa aos 13 anos de idade. Eu saí de casa. Para morar sozinho. Briga? Ninguém sai sem brigar aos 13 anos. Cara, é uma história curiosa. Se você quiser, a gente pode se aprofundar nela. Quer? Bom, pode falar mais. A gente precisa se aprofundar também. Eu não quero que saia a lama daí, né? Não, rapidamente... Não vai sujar o programa. Não, não, não. Não, rapidamente falando. A história é... Eu fui para Nova York com a minha mãe. Eu como um gordinho deprimido. Que ninguém entendia, sofria pula. E eu não tinha nenhum amigo no Brasil. Minha mãe me levou para viajar para a Disney. Sei lá. Depois a gente parou em Nova York. Onde ela gostaria... Onde ela queria morar. Minha mãe. Então, ela alugou um apartamento lá. E eu fiquei lá. Odiava. Achei horrível Nova York. Achava aquela cidade opressiva e tal. Me sentia oprimido. Ela falou, então, já que você não está aproveitando, você vai fazer um curso de inglês. Fui fazer um curso de inglês. Lá me apaixonei por Nicole, de 23 anos. Eu tinha 13. E fiz um grupo de amigos. Porque no curso de inglês só tinha brasileiros mais velhos. Que me aceitavam como um ser humano. E não olhavam para mim e falavam, sai gordo, sai gordo, sai gordo. Me apaixonei por aquela turma e falei, não vou voltar. Minha mãe, como é uma pessoa alternativa, livre, com a cabeça aberta, falou, não? Quer ficar? Falei, quero. Ela falou, então fique. E voltou para o Brasil, me deixou. Tinha uma amiga dela que morava perto, que estava sempre por ali. Nossa, que ousada. E lá fiquei ousada. Minha mãe é incrível. Na verdade, não foi tu que saiu de casa, foi tua mãe que saiu de casa e te abandonou. Não, 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 não. Tipo... Eu fui para outra casa da minha mãe, onde ela não estava. É, não foi a tua mãe que te perdeu no supermercado, foi tu que perdeu a mãe no supermercado. Mas minha mãe, e eu acho que... E aí, um monte de gente nesse momento deve estar falando, nossa, que mãe maluca. Minha mãe... Já tem um pai, já tem um pai maluco, que é o Tássio de Castro. Uma mãe maluca. Mas é que é maluquice da minha mãe, eu acho tão genial assim... E a tua pai, tu não acha genial? Não, meu pai acha um bosta. Não, mas é sério. Minha mãe, ela... Eu não... Tu não acha teu pai genial? Eu acho meu pai muito genial. É o maior ídolo da minha vida de todos. Só que eu tenho um pai e uma mãe muito especiais. Muito. Minha mãe, eu tinha problemas com ela quando era mais novo, por questões... Porque minha mãe é muito diferente, muito artista, muito maluca, no ótimo sentido da coisa. Hoje em dia, a gente é melhores amigos, grudados. Uma pessoa que eu dou risada como eu não dou de ninguém. Foi tu que se tornou alternativo ou tu se tornou tolerante? Eu entendi que ela é pessoa e não é minha mãe. Entendeu? Antes de ela ser minha mãe, ela é pessoa. É difícil essa percepção. É difícil pra cacete. É muito bonito você estar falando de homem assim. Mas é verdade. A gente muito cobra da mãe ser uma pessoa... Um super-herói. Ninguém é super-herói. Ela é pessoa. Ela tem desejo. Ela tem vontade. Ela tem a vida. É a história dela. Meu pai, por exemplo, que era o mais maluco. Não sei o quê. Foi um pai muito careta. No bom sentido. Um pai, porque ele sabia que ia morrer já. Já sempre soube. Desde que eu nasci, ele sabia. Então, ele grudou em mim. Pegou e eu dormia com ele na cama. Ele me levava pro bar. Ele me levava pra todos os lugares. Ele era uma mãe também. Entendeu? E foi maravilhoso. Essa vida urgente do teu pai, de saber que vai morrer, ele chegou a te passar isso? Não. Tu tem uma ansiedade? Não. Eu acho que a ansiedade vem de uma coisa muito doida que eu fazendo muita análise na vida. Eu fui entendendo que o meu pai era um cara muito querido e tal. E aí, ele me levava pros lugares e as pessoas diziam... E ele era muito loucão antes. E ele foi pai velho. Velho, eu digo. Pra ser pai. Sim. Com 41 anos, ele foi pai pela primeira vez. Achava que era estéreo. Porque nunca viu camisinha na vida. Aí, engravidou minha mãe. Todo mundo dizia pra ele, na minha frente, esse menino salvou o Tarso. Dali a alguns anos, ele morreu. Isso eu acho que fez uma confusãozinha na minha cabeça. Porque eu falei assim, ué, mas eu não tinha salvo? Não tinha salvado ele? E agora? Eu acho assim, minha mãe é essa pessoa doida na melhor maneira de se dizer doida. Meu pai era essa pessoa doida na melhor maneira de se dizer doida. Você pode olhar, morreu quando eu tinha 8 anos e minha mãe viajou a vida inteira muito, sem parar e eu fiquei muito sozinho e eu não trocaria a minha história pela história de ninguém. Eu tive um acesso à arte, a pessoas. Eu vou falar uma coisa aqui que soa ridículo, porque parece que eu tô tirando onda e eu tô tirando onda, que é isso. Eu acordava e o Chico Buarque tava sentado na minha sala. Rapaz, tá tirando onda, mano. Ah, para, ah, para. Eu vou te chamar de geni. Joga a pedra na geni. Vai, ó. O que é isso? O que é isso, máquina? O que foi? Ó, fora da máquina. Máquina, não posso ser um quadro, não posso ficar fixo numa moldura, porque sou muito curioso, me diz, quando você não entende algo, você pergunta ou faz cara de inteligente? Não, eu falo. Fala? Interpreta aquilo que eu acho. Me expliquem o que é isso. Não tem problema de passar fechame? Não tenho, porque aí eu vou aprender alguma coisa. Pergunto também. Incomoda? Não, não incomoda. Mas se, por exemplo, se alguém te oferece um ovo brito e diz que aquilo é obra de arte? Eu prefiro ele cozido. Tu vai falar isso pra ele? Falo. Ai, isso que é crítica. Principalmente com mulheres e tal, não é que ela fala algo e tu não entende. Tu pergunta pra perder magia ou tu faz de conta que tu entendeu? Depende, depende do dia. Às vezes a gente quebra magia, às vezes a gente finge que entendeu. Mas tu acha que uma mulher prefere um homem inteligente ou um homem burro? Um homem burro. Então tu não tem que fingir nada. Não entendi. Tu tem uma cara de inteligente. Um pouco. Não é que tu não entende algo, tu pergunta mesmo ou tu faz aquela cara, vou deixar pra ela depois. Ah, rosto inteligente. É muito melhor. É muito melhor. Bom, eu faço registro fotográfico, tá? Depois eu vou pra casa, medito, penso pra depois criar um conceito. Porque aí confunde mais ainda aquela pessoa que te interpelou, entendeu? Você vai criando uma confusão em cima de uma confusão. Eu fiquei confuso agora. Ótimo. É tão difícil. Eu nunca sei como me comportar. Na hora que eu não entendo algo, eu fico em dúvida se eu pergunto ou se é o banco inteligente. O que é que tu faz? Fica assim, ó. As pessoas acham que eu tô entendendo, né? Pelo menos, né? E tu, o que é que tu faz? A mesma coisa, eu fico tentando entender. Tá, e ele fez a posição dele. Qual é a tua posição? Aí, mexer a cabeça pra frente, funciona, né? Fake total. Fake. 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 Pelo amor de Nossa Senhora, a máquina. Quando não entender nada do que está acontecendo em nossas entrevistas, fale. Fale, fale, reze. Não banque a inteligente. Inteligência falsa é soberba. Não, máquina, não. Não. Desculpa. Desculpa. O que é que tu faz, hein? Jovem Sete. Pode fazer aquele negócio que você fez com ela? Ah, tu gosta de... Eu gostei. Aí é uma criança. Tu ficou fazendo assim, né? Não é que tu não entende algo. Tu pergunta ou faz a pose? Depende. Eu acho que se for uma pessoa que me interessa, eu pergunto. Se for uma pessoa que não me interessa muito, eu deixo passar pra aquele momento de diálogo com ela acabar logo. Talvez o pior seja, se tu encontra uma pessoa burra, tu fala ou finge que ela não é? Eu falo pra ela que ela é burra? É, tu fala assim, tu chama a atenção. Erra uma palavra. Ah, se fala uma palavra errado, não. Manda pra ti um SMS, um WhatsApp com... Um erro no português. É espontâneo. Então, caso de caso, eu acho que o bullying é sempre bem-vindo. Tu manda a palavra escrita de uma maneira certa? Mandar a mesma palavra? É, já fiz. Já fiz. Quando você tá com raiva da pessoa, você fala, ah, então a palavra certa. É espontâneo. Aí ela responde, não, tu tá escrevendo errado. É espontâneo. É exceção. Mas, acho que falo. Ontem, por exemplo, eu fiz isso com o Gregório. Eu corrigi ele, mas é só pra mostrar, porque ele é muito metidinho a... A poeta. A poeta. É, poeta. Mas poeta escreve errado. É. Poeta que costuma escrever errado, né? Não sei, é? É. Se tu quer escrever certo, vai ser romancista. Esse é um ótimo exemplo. Contista. Esse é um grande exemplo. Você fala assim, poeta escreve errado. Eu poderia falar, é, é. Sem ter nenhuma regiça de poeta. Eu falei, não sei, é? É, acho que é assim. Tu teve alguma rejeição em trabalhar em agência de publicidade? Da pessoas comigo ou eu com as pessoas? Tu, com a agência mesmo. Eu com a agência? Ah, é, é... Tu se sentiu sufocado? Não, propaganda é um lugar que falar mal do lugar é muito cotidiano. As pessoas falam mal o tempo inteiro do trabalho da pessoa, do chefe, da propaganda do trabalho da pessoa. Então, rapidamente, eu entendi que aquele negócio não era pra mim, porque eu lembro que todos os meus amigos bem-sucedidos, que, tipo, tem vários, que se davam muito bem e que eram pessoas que amavam aquela porra mais que tudo na vida. Realmente eles gostavam de vender aquele sabonete e tal. E eu ficava muito querendo fazer um negócio que não era muito propaganda. Então, era uma eterna frustração. Tu queria que fosse aprovado como não propaganda, tentava, de uma certa forma, desfectuar já o sistema. Eu queria de alguma... Eu lembro que eu acreditava muito no conteúdo já nessa época. Eu falava, gente, não faz sentido você... Se você quer levar uma moçoila para a cama, não adianta você ficar falando só bem de você. Você tem que dar alguma coisa. Eu digo dar alguma coisa, quer dizer, ou informações interessantes. Se você quer seduzir alguém, eu falei uma moça, mas pode ser um cara ou qualquer coisa, uma moça para um cara, um cara para uma moça, ou um cara para um cara, uma moça para uma moça, você tem que dar informação, alguma coisa interessante, pagar um drink, que seja. Na propaganda eu sinto muito que é um cara chavecando falando assim, não, porque eu estudei muitos anos de economia, eu sou um cara muito bonito, como você pode ver. Mas isso é muito da propaganda, não é muito da vida real, porque se você vai querer conquistar uma mulher, basta ficar quieto. Basta fazer a cara de inteligente. Não, ficar quieto, comprometido com aquilo que ela está falando. Comprometido com aquilo que ela está falando, concordo plenamente. Você não precisa, de uma certa forma... Mas eu ouço, sabia? Eu adoro a cabeça das mulheres. Sim, mas ouvir é muito difícil para o homem. Se ele faz isso, a mulher fica apaixonada. É, eu já ouvi essa teoria bastante. Eu acho que sim, porque é isso, porque eu acho que tem um papo muito... Porque a mulher fala bem de si. A mulher fala, eu acho, eu odeio generalizar, mas... A gente está fazendo isso. A gente está fazendo... É isso, é uma fábrica de generalizações. Tem que ter em algum lugar isso. O que eu acho é que, eu acho que tem muito homem merda no mundo. Essa é a verdade. Por quê? Porque eles são machistas, eles são bobos, eles são... Eu vejo minha irmã, minhas amigas, meus amigos gays que namoram, que procuram rapazes e tal. Eu vejo os homens fracos, assim. Eu vejo, claro, homens interessantes, bacanas, que eu falo esse cara aí, eu apresentaria para mim. Mas fracos por quê? Fracos porque são machistas, porque são bobos, porque querem mais falar do que fazer, porque vão dormir com a moça lá e no dia seguinte vão falar tudo, o que fizeram, o que deixaram de fazer. São pobres em geral de espírito. É, de espírito, de cultura. Eu não estou falando de nada de literatura rebuscadíssima, não. Estou falando de cultura, de que legal ali, aquele negócio ali. Acho que falta o esforço deles. Acho que falta o talento deles. Tu está casado com a Sabrina, Sato? Não, estou namorando. Namorando. Isso. E é uma mulher linda, é uma mulher desejada, é um símbolo sexual. É uma mulher linda... Você está fazendo assim. Assim eu estou afastando. É uma mulher linda, desejada, símbolo sexual. E como tu trabalha com isso? Por que que é ciumento, inseguro? Zero ciumento, quero. Faço patrão do CTG. Eu sou muito zero ciumento, sabia? Eu não sou ciumento. Mas aí não pega de graça também não ser ciumento, não. Não acho. Eu acho, eu não acho. Eu já fui ciumento. Eu já fui... Minha primeira namorada sofreu, cara. Minha primeira namorada, ela sofreu, porque qualquer coisa eu era ciumento. Puxa, Salamanca. Tu está querendo rolar. Taça. Que coisa séria. Agora é um jogo. Ausência. Como é que é isso? Eu gosto quando você massageia o dado. É, eu imagino. Dolabela. O que que tu sente? Saudade na tua vida. Ausência gritante. Eu sinto saudade. Ausência? Do meu pai, bastante. Eu sinto saudade... Ele ficaria orgulhoso de ti e ti? Se ele ficaria, acho que sim. Acho que sim. Eu sinto muita falta de compartilhar com ele as coisas que eu consegui, que eu estou conseguindo. Assim, eu acho que ele era muito mais anarquista que eu, acho que eu sou mais quadrado, assim. Filho de louco sempre é mais careta, né? Mas acho que sim. Acho que ele ficaria orgulhoso de quase qualquer coisa que eu fizesse, cara. A não ser que eu saísse aí batendo em gay e chutando negro. Eu acho que aí ele não gostaria, mas tipo, o resto eu acho que meu pai acharia quase tudo muito lindo. Mas tu teve muita dificuldade, porque filho de peixe costuma se afogar, né? Filho de peixe se afoga muito. E eu corri muito pra longe do meu pai, sempre. E da minha mãe. E eu sempre tentei, sempre fugi de escrever, sempre fugi. Mas aí, em um dado momento, eu falei, tá ridículo se eu fugir tanto. E comecei a escrever. Mas nunca pensei em ser jornalista. Aliás, nunca fiz faculdade. Eu fugi do mito, porque meu pai é assim. Meu pai não é um cara... Provavelmente muita gente que está assistindo não sabe quem é meu pai. Mas muita gente sabe. Fundador do Pasquim. É. É... Pasquim. Vou te corrigir. É. Isso é... A pergunta era... Ele é, na verdade... Que eu fugi. Fugi. O coração do... É, então... Ele que criou, né? Outra saudade de tu. Outra saudade. Eu tenho muita saudade de mim hoje em dia, assim. De ficar quieto, sozinho. É... Trancado em casa. Tu fazia isso antes? Fazia mais, sabia? Hoje em dia, eu tenho muita saudade de mim, cara. De verdade. Cada vez mais... E a saudade de que, João? A saudade do... De quanto tempo atrás? Saudade de qualquer João. Saudade de existir sozinho. Simplesmente existir. O... O... Isso é uma coisa bastante masculina. Eu não vejo muito isso em mulheres em geral. O poder de simplesmente existir. Num momento. Você não tá vendo televisão. Você não tá vendo um filme. Você não tá comendo. Você não tá fumando. Você não tá bebendo. Você tá existindo em casa. Numa... Sabe, eu faço muito... Eu fazia muito isso. Eu gostava disso. É... Isso. Existir. Sozinho. Sem ninguém. Sem telefone. Sem nada. Eu gosto muito disso. Tocou. Ó, a contagem regressiva. A máquina vai se desligar. Vai acabar? Acabou já. Não. É tipo ano novo. Acabou. Tá livre. Mas me convida de novo. Não, não, não tem. Nunca teve uma repetência aqui. Deixa eu vir de novo. Aqui? Tu passa fácil. Eu quero voltar. Pode se despedir. Acabou teu ano. Passou? Eu vou fazer pra trás. Não vou me despedir. Por favor, se despede. Obrigado. Obrigado. Adorei. Que pena que acabou. De verdade. Eu vou fazer pra trás.